O som rachando, o pneu quase estourando E o cheiro da gasolina espalhando pelo ar Uma vidinha louca, sem rumo e sem roupa E a mulherada louca esperando o bicho passar Na mobilete arrebentada, toda arregaçada Mas as mina pira e com ele que ela está O tiozão sempre abalando, sempre conquistando E o som da mobilete arregaçando sem parar Outra vida louca, outra vida toida E elas gostam O tio da mobilete tá passando Tá rasgando o som e eu aqui babando, chorando Pensando o que acontece com eu Que não pego nada nesse mundo, ó meu Deus O som rachando, o pneu quase estourando E o cheiro da gasolina espalhando pelo ar Uma vidinha louca, sem rumo e sem roupa E a mulherada louca, sem rumo e sem roupa E a mulherada louca, sem rumo e sem roupa E o cheiro do arregaçando E eu aqui babando, chorando, pensando o que acontece com eu Que não pego nada nesse mundo, oh meu Deus O tio da mobilete tá passando, tá rasgando o sul E eu aqui babando, chorando, pensando o que acontece com eu Que não pego nada nesse mundo, oh meu Deus O tio da mobilete tá passando, tá rasgando o sul E eu aqui babando, chorando, pensando o que acontece com eu Que não pego nada nesse mundo, oh meu Deus Que não pego nada nesse mundo, oh meu Deus Não pego nada nesse mundo, oh meu Deus Não pego nada nesse mundo, oh meu Deus